O primeiro Jedi-Con aconteceu nesse domingo no Salão Paroquial de uma igreja na Zona Sul de São Paulo. E reuniu cerca de 500 fãs da saga Star Wars de Jorge Lucas. Muitos deles não tinham sequer nascido quando o famoso Guerra nas Estrelas foi exibido. Eu gosto, eu comecei a assistir desde pequeno já, desde quando eu tinha 6 anos de idade já assisto. Quanto é o seu tema? Eu tô com 19. Faz um tempinho já que eu gosto, já, eu assisti todos os filmes já, só que a febre mesmo deu com o lançamento do episódio 1. Você tem quantos anos? 17. Eu sou muito novo, né? Eu sou de uma geração que a gente chama de geração intermediária de Star Wars. Tem quem começou vendo o Retorno de Jedi no cinema, em 83, 84. Alguns chegaram a incorporar o visual dos personagens no dia a dia. Eu sempre faço, assim, eu gosto muito dele, assim. Até que eu cortei, mas, mas eu continuo fazendo. Nas mesas e prateleiras, produtos para todos os gostos. E até sabres e luz, semelhantes aos utilizados pelos cavaleiros Jedi. Eu tava vendo os de brinquedo, achei um pouco muito superficial e ficou muito fora de contexto. Aí eu falei, ah, bom, não deve ser muito difícil criar alguma coisa parecida, né? Pesquisei um pouquinho, eletrônica, essas coisas. Aí cheguei, né, nisso que parece mais ou menos, né? Chega perto de um lightsaber. Mas o que mais chamava a atenção eram as pessoas vestidas como os personagens dos filmes. Qui-Kon, Obi-Wan Kenobi, o pequeno Anakin Skywalker, o imperador, Darth Vader, Han Solo, Darth Maul, a princesa Leia e a rainha Amidala. Numa festa como essa, é difícil você não ter uma surpresa a cada momento. Por causa disso, a organização resolveu realizar um concurso de fantasias. Darth Maul foi o preferido dos fãs e, junto com um amigo, repetiu uma das clássicas cenas de episódio 1, A Ameaça Fantasma. Fãs satisfeitos, organizadores também. As fantasias foram ótimas, o evento é de parabéns e o pessoal também. O que é a nossa última esperança? Não, há mais aqui. Como é que é isso? É a primeira vez que tem uma convenção nacional dos Jedi. Pois é, por incrível que pareça, Star Wars começou em 77. Estamos em 99, que está acontecendo a primeira convenção brasileira. Isso porque não há nenhum interesse oficial da Lucasfilm de estar fazendo. Isso daqui é feito por fã. Gente que tirou dinheiro do bolso para fazer camiseta, para fazer fantasia, para fazer folheto. Tudo do bolso do pessoal, não tem ninguém dando grana para a gente. Essa fantasia você preparou em quanto tempo? Bom, quase nada, porque essa roupa é do casamento da minha mãe. Fernando, estou vendo que você não usou máscara, não usou nada, você fez um personagem real. É, eu até achei a máscara e tal, tem até uma touca, para não precisar raspar a cabeça, nada. Mas eu achei melhor fazer para também expressões, assim, para ajudar. Então, achei melhor pintar mesmo o rosto. Qual que é a peça que você, sei lá, de repente está alguma coisa que foi muito difícil de conseguir? Alguma coisa que você tem um carinho especial, assim? Acho que são as minhas fantasias, porque eu mesma que fiz e, assim, a gente veste, né? A gente vira o cara do filme.